Na manhã dessa terça-feira estamos aqui no plenário da Câmara Municipal de Palmas, agora dessa vez com o vereador Mauro Lacerda. Vereador, hoje um requerimento de sua autoria apresentado e também aprovado no plenário. Você pode explicar para a gente sobre esse requerimento que é de suma importância para a nossa capital? Eu apresentei vários requerimentos, mas eu quero deixar em destaque um, que foi a aprovação da Feira Nordestina na nossa capital. Hoje conseguimos um terreno que fica localizado na quadra 128, no setor Morada do Sol. No qual está disponível, foi aprovado pela Casa de Lei para a gente fazer a Feira Nordestina. É a homenagem aos nordestinos dessa capital. Porque nós sabemos que hoje mais de 50% da população de Palmas são nordestinos. Eu tenho certeza que essa feira vai ser de grande valia para a nossa capital. Vereador, como você pode avaliar as ações da Casa de Leis e também a ação do Executivo Municipal nos últimos dias em benefício da população palmeça. Hoje estamos aqui trabalhando em prol da população, em prol da nossa capital. Hoje eu tenho certeza que os pares estão aqui hoje todos unidos para trabalhar e trazer dias melhores para a nossa população. Porque eu acredito que essa Casa de Lei tem que andar em conjunto. Porque se a gente andar em conjunto, a gente vai conseguir fazer algo que vem beneficiar todos. Vem beneficiar o coletivo, que vem beneficiar a comunidade. Falamos com o vereador Mauro Lacerda na sessão ordinária dessa terça-feira, aqui na Câmara Municipal de Palmas. Eu sou o Alessandro Ferreira, de volta para a Agência Tocantins.